E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, eu vou aqui com uma batalha entre o Sasuke, com a ajuda aqui do seu irmãozinho Itachi, né? Só ele, só do Itachi, contra o Naruto. Mas aí galera, é, porque vocês pediram também, mas aí eu não sei qual Naruto que eu coloco, então eu vou colocar aqui esse último Naruto aqui. Porque também, não, eu vou colocar esse aqui porque é no mesmo tempo que o Itachi, que o Sasuke, porra, tava no coisa lá, na Katsuki. Eu vou colocar a ajuda de quem? Eu vou colocar a ajuda aqui do papaizinho dele. Beleza, só dele. Vamos lá então. Galera, é, esse jogo é muito massa, como eu já fui de elogiar bastante ele. É, vamos ver aqui se eu consigo trazer uma batalha legal pra vocês. Aqui de uma batalha épica. Vou tentar fazer essa batalha ser épica entre o Naruto versus o Sasuke. Bom, o nível tá no mais difícil. Eu acabei de gravar a batalha do Madara contra o Pain e eu perdi uma e ganhei uma. Então essa é a terceira batalha. Eu espero que vocês gostem, galera. Vou mandar aqui um Shidori nele. Já, já deu a desviada, né? Vamos ver agora. Tomou, hein? Tomou, Nadori. Essa você tomou, galera. Segura essa, cara. Esse jogo é foda. Eu gosto pra caramba. Manda, manda. Isso! Boa, Itachi. Já arrebentou o... O Hinata. Materatsu. Caramba, velho. Ele desviou do Materatsu. Ô, filho da mãe. Você quer? Você quer? Você quer, Naruto? Você quer? Toma o Shidori aí pra você. Toma, só um. Tá aí? Belezinha. De boa. Beleza. Agora eu posso tomar uma distância aqui de você e deixar o Itachi cuidar de você. Tomou mais uma, Naruto. O que é, cara? Tá perdendo o jeito da luta, mano? Galera, esse jogo é massa. Você entra mesmo na pele, assim, dos personagens. É um jogo muito, muito interessante. Eu gostei pra caramba desse Naruto. Quando eu joguei, vamos mandar o Materatsu ali nele. A única coisa que eu não gostei, galera, mesmo, foi... Olha que massa. Vamos ver esse ataque e depois eu falo. Caraca, nem doeu no olhinho dele, né? É o seguinte, galera. Esse lag. Filha da puta. É o seguinte, galera. Na hora que você vai... Filha da puta. Voltando aqui, galera. Como eu tava falando, assim... O que eu não gosto... O outro, Naruto. Tomou mais um Shidori. O que eu não gostei nesse jogo, assim... Tipo, não é que eu não gostei. Eu achei que poderia ser... Ser sem isso. Porra, mano. Que lag do caramba, velho. É o seguinte, é a... O Minato ali. Caramba, mano. Que sequência de ataque, seu filho da mãe. É o seguinte, galera. É aquela... Na hora que você vai usar o especial... Dá um decréscimo de tempo. Enquanto eu levo esse dano aí, eu falo pra vocês. É assim. Enquanto você vai dar o especial, você tem um decréscimo de tempo. Como é que é esse decréscimo de tempo? É assim. Porra, mano. E tem um cara mandando uma zenga lá por trás. O que foi aquilo, Lugo? Cara, eu fiquei com raiva agora. Eu vou usar um... Um alterato. Só o de suas, tá? Ah! Esse negócio aqui é chato, hein? Esse negocinho é chato. É assim, galera. Na hora que você vai usar o especial, dá um decréscimo de tempo. Então, ele fica assim... Um segundo meio que... Antes de... De você usar, tá ligado? Ele demora um segundo. Então... Sei lá. Eu não acho isso legal. Mano, que chato, velho, que esse Naruto tá. Vou falar pra você. Deixa eu usar o meu especial, cara. Deixa eu usar o meu especial. Ainda bem que ele vai ficar ali, porque ele é bobão. Vamos usar as zengueiras de zoos. Eu desviado dessas shurikens. Beleza. Agora vamos usar isso aqui, que eu não sei qual que é o especial dele. Se ele vai usar só... Ah, tá. Ele usa o Amaterasu direto. Beleza. Explodiu o Naruto. Explodiu ele também, né? Na verdade. Mas vamos deixar... Vamos fingir que ninguém viu, né? Nossa, que massa, mano. Ai, caramba! A gente olha aqui, velho! Naruto, acerva. Deixa ele acertar você, vai. Ele vai acertar você, Naruto. Filho da mãe! Vou perder! Galera, por um instante eu não perco essa luta, hein? Se eu ainda não for perder. E olha que eu tô usando o meu especial. Você tá ligado? Eu tô usando o meu especial e tô levando o dano dele ainda. Deixa eu ver se eu consigo bater nele aqui um pouco. Porque se não... Se ele usar o Call of the Minot Jutsu, eu perco. Ainda eu joguei uma... O Sasuke jogou uma bola de fogo pelo Toba ali, tá ligado? Ah, eu vou usar um Bang aqui. Eu vou tentar dar o Super aqui nele. Só falta o Minato ajudar de novo. Ai, caramba! Sai de perto. Tem outro lag aqui. Cara, não sei por que que tá lagando tanto. Aí. Consegui desviar das shurikins a tempo. Vamos tentar mandar o Super em equipe aqui no Naruto. E eu consegui errar de novo. Quer dizer, ele conseguiu desviar, né? Que negócio chatinho, cara. Tá dando trabalho já, Naruto. Vamos ver se acerta. Fica assim. Olha. Aí, consegui vencer. Eu achei... Era pra eu ter jogado com o Naruto, né? Porque o Naruto ganha. Na verdade, o Naruto ganha do Sasuke. E também o Naruto... É... É... O nome dos desenhos... Nossa, mano. Que massa. Tem um centro escorrendo dele. Foda. Caraca, mano. Eu me impressionei. É a primeira vez que eu vi esse... O filler que passa um pouquinho antes dele terminar a técnica. Eu gostei pra caramba, viu? Eu gostei pra caramba. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você viu esse post pela minha página no Facebook, pela Hydroplace ou pelo ClownTier, não se esquece... Não se esquece... Não se esquece de compartilhar esse post, galera. Ajuda bastante. E não se esquece de dar aquele gostei aqui no canal, aqui no vídeo, pra ajudar. Confere os outros vídeos do canal e se inscreve. Valeu, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho